Há pouco mais de seis anos, o único meio de transporte individual de Varginha era o tradicional serviço de táxi, prestado exclusivamente por profissionais licenciados. De lá para cá, houve uma mudança radical nesse setor, devido ao serviço de transporte prestado pelos aplicativos, que reduziu muito o valor das viagens. Mesmo assim, os táxis e os taxistas sobreviveram e permanecem no mercado. E depois de muitos anos inalterada, houve até um reajuste na bandeira tarifária. Então, isso aí foi uma demanda a pedido do sindicato dos taxistas. É porque já faz algum tempo que não tem esse reajuste, né? Então, o presidente do sindicato protocolou essa ação junto à prefeitura para estar atualizando esse índice que está defasado há algum tempo, né? Segundo o presidente do sindicato. E o reajuste vai ser de quantos por cento? Então, isso aí ainda não foi estipulado, está dentro do processo. A gente não tem mais ou menos a menção quanto seria, mas isso aí é para dar o reajuste devido ao que é o teto deles, para estar dentro do índice dessa tarifação mediante ao sindicato, né? Aí quando acontece a senha para todo tipo de bandeira, aquela chamada bandeira 2 também entra, como que funciona? Isso, tanto é a bandeira 1, bandeira 2, né? Porque até então os taxistas se acham um pouco defasados por causa da concorrência agora, dos Ubers, né? Do transporte urbano também, então eles acham um pouco defasados, né? Por isso que eles estão mencionando esse aumento do índice, né? Para estar dentro do padrão que o sindicato exige, né? E quando deve ser divulgado, então, esse processo deve ser concluído? Quando? Quando que já vai estar valendo? Então, o processo já está agora finalizando na PGN, né? Logo, logo já passa para a gente, passa para o prefeito, o prefeito defere o pedido e logo em seguida já faz o decreto e já põe em evidência essa tarifação. Só para reforçar as informações, a bandeira tem o valor de R$ 9,80, a bandeira 1 de R$ 7,37, a bandeira 2 de R$ 8,47 e a hora parada R$ 41,10. Centavos.